Cuidar para mim significa o amor pelos estudantes. Todos os dias eu dou o meu melhor por eles, os abraços, o estás bem, estás bem, está tudo bem, as conversas longas que temos, o tratar da roupa deles quando eles precisam de alguma coisa, o limpar o quarto com todo o amor, qualquer coisa que peçam a gente dar o nosso melhor, porque para mim é uma grande família. Cuidar é amor, é amor todos os dias, é vir feliz, trabalhar porque estamos entre família e é um amor muito grande. Amém.